Música Olá galera, chegamos para mais um programa Velha Motor Com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Música Produção de motocicletas cresce 70,7% no primeiro bimestre de 2022 Surpresa da Fiat, vem aí o Pulse Abarth Programa Baia Motor testou o Corolla Cross híbrido A Mitsubishi Pajero completa 40 anos E dupla da Mercedes-Benz vence as provas da segunda etapa da Copa Truck Tudo isso você confere no programa Baia Motor Música O primeiro bimestre deste ano registrou um aumento de 70,7% na produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus Confira Música As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus Fecharam o primeiro bimestre com a produção de 190.589 unidades Esse volume corresponde a um crescimento de 70,7% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado Quando foram produzidas 111.645 motocicletas De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas E com motores, motonetas, bicicletas e similares, AbraCiclo A marca de 190.000 unidades havia sido alcançada no primeiro bimestre de 2020 Antes da primeira onda de Covid-19 no país Em fevereiro, 107.046 motocicletas saíram das linhas de montagem O melhor resultado para o mês desde 2015 Ainda de acordo com dados da AbraCiclo, o desempenho do setor foi 28,1% superior ao registrado em janeiro 83.543 unidades e 84,5% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado A região sudeste é o maior mercado das motocicletas produzidas no Polo Industrial de Manaus No primeiro bimestre, no sudeste, foram vendidas 64.299 unidades O que corresponde a 39,3% do mercado Em segundo lugar, ficou a região nordeste com 49.975 motocicletas licenciadas E 30,5% de participação no mercado Na sequência do ranking, ficaram as regiões norte, 18.144 unidades e 11,1% de participação Sul, 16.183 unidades e 9,9% E centro-oeste, 15.092 unidades e 9,2% As posições no ranking mensal foram mantidas Sudeste, 28.082 motocicletas emplacadas e 37,9% do mercado Nordeste, 22.624 unidades e 30,6% Norte, 8.707 unidades e 11,8% Sul, 7.586 unidades e 10,2% E centro-oeste, 7.033 unidades e 9,5% Ao avaliar os números, a Abraciclo afirma que a produção de motocicletas está em ritmo de retomada E a tendência é de evolução e crescimento para atender à demanda A Abraciclo destaca que as associadas têm se esforçado para atender aos pedidos dos consumidores E que a tendência é que a demanda continue em alta A Street foi a categoria mais emplacada com 35.522 unidades e 48% do mercado Na sequência do ranking vieram a Trail 14.119 motocicletas e 19,1% de participação E a Motoneta, 9.928 unidades e 13,4% A Fiat surpreende e apresenta a marca Abarth para todo o país O curso Abarth será o primeiro produzido no Brasil e chega ainda este ano Confira! Em mais uma iniciativa ousada, a Fiat apresentou no último domingo a marca Abarth para todo o país Em um movimento inédito com seus 73 anos de história, a marca do Escorpião retorna ao Brasil Na forma cativante de um SUV com principalmente seis características únicas ligadas a Abarth O modelo vem com performance, tecnologia e inovação Os carros são feitos sob medida com a direção provocante Segundo a Fiat, o planejamento visa a implementação da marca Abarth e não apenas o lançamento de um novo produto Para a montadora, a Abarth é esportiva na sua essência, excitante e provocante Desenvolvido no Brasil e com produção nacional, o primeiro produto da marca será o Pulse Abarth Previsto para chegar no último trimestre do ano Com ele virá uma série de iniciativas para implantar a marca no país Segundo a montadora, uma dessas iniciativas é uma plataforma digital Que já está no ar e serve para aproximar o cliente da marca, que é apaixonado por performance Ao se cadastrar nessa plataforma, ele vai começar a receber informações exclusivas Sobre a marca e sobre o Pulse Abarth ao longo dos próximos meses Até que o modelo seja lançado oficialmente Outra medida diz respeito à rede de concessionárias Ciat Que terá lojas especializadas na venda de Abarth Com identidade visual exclusiva E que contará com vendedores especialmente treinados para um atendimento dedicado A história da marca, intimamente ligada a competições Também poderá ser conferida no Brasil Que este ano vai abrigar a Fórmula 4 Equipada com motores Abarth A Abarth já teve dois modelos vendidos no país Em 2002, foi o estilo A versão mais potente do hatch Era equipada com um motor 5 cilindros 2,4 litros 167 cavalos de potência E 28,2 kgfm de torque Sua velocidade máxima era de 212 km por hora E a aceleração de 0 a 100 km por hora Em apenas 8,4 segundos Já em 2014, foi a vez com o icônico 500 Abarth Que ainda mais rápido fazia de 0 a 100 km por hora Em 6,9 segundos O compacto era equipado com propulsor 1.4 Moutier 16 válvulas Turbo com 167 cavalos O design também trazia referência à esportividade da marca Com 16 elementos espalhados pela carroceria e interior do modelo Compondo linhas e contornos exclusivos Além disso, contava com duplo escapamento cromado Exclusivos faróis e rodas de liga leve de 16 polegadas Faixas laterais nas cores vermelho, branco e preto E capa dos retrovisores externos Acompanhando a mesma cor da faixa Andamos no Toyota Corolla Cross Híbrido E o modelo mostrou suas armas Vamos conferir? Eu continuo achando que de Cross o Corolla não tem quase nada Por outro lado, é extremamente agradável andar no Corolla Cross E especialmente no Corolla Cross Híbrido Esse tem um motor 1.8 litro flex, 4 cilindros E que gera 98 cavalos de potência a gasolina E 101 cavalos de potência quando movido a etanol Por outro lado, ele tem dois motores elétricos Que geram 72 cavalos de potência E esses motores reunidos Geram 122 cavalos de potência Para o Corolla Cross Híbrido Você achou pouco? Mais ou menos Sabe por quê? Você não vai se aventurar nas trilhas Você vai andar na cidade Ou nas estradas Porque é para isso que o Corolla Cross Híbrido serve Ele não é uma opção para trilha Então, 122 cavalos de potência Com todo esse conforto Com toda essa tecnologia Está ótimo Entre no carro Teixe o carro E perceba se não é verdade Muito agradável de dirigir É muito comum as pessoas ficarem fazendo comparações Entre as versões do Corolla Cross E especialmente com o modelo Sedan Eu mesma fiz várias comparações Mas é bom você entender Que mesmo com algumas diferenças O mais importante É você saber Para que serve Cada uma dessas versões do Corolla Afinal de contas Qual a verdadeira proposta da Toyota Para o Corolla Cross E para a sua versão híbrida Se você parar E tentar fazer uma comparação Vai ver que a versão Sedan do Corolla Tem algumas coisas interessantes Que a Cross não tem Ah, mas sem chatices de comparações O consumidor quer É ter a sensação De que está num modelo vencedor O Corolla E ainda por cima Um SUV Tudo bem que o nome Cross Pode te levar a pensar Que você está num legítimo off-road Um fora de estrada raiz Não é nada disso E eu já tinha dito isso Desde o test drive do Corolla Cross E se agora Estamos falando do Corolla Cross híbrido A verdade vem ainda mais à tona O nome Cross É um intruso No meio do sucesso do Corolla Porém Com várias virtudes O consumidor Acaba esquecendo Que de Cross O Corolla não tem nada E o ideal É passar a observar Quais são as verdadeiras intenções Da montadora Com esse modelo Além de um belo design Que chama muito a atenção O Corolla Cross híbrido Tem muita tecnologia E muito conforto Destaque para 6 airbags de série Controle de tração E estabilidade Controle de assistente De partida em rampa Alerta de colisão frontal E piloto automático adaptativo Dentre uma série De outros equipamentos O design É um bom destaque Apesar de algumas críticas Especialmente A frente do modelo Que para uns Parece ser agressiva Eu não vejo dessa forma E acho que ela chama a atenção Exatamente por mostrar Robustez e harmonia Ao mesmo tempo Já o pacote De segurança ativa Que atende pelo nome De Toyota Safety Sense Traz muitos itens interessantes E que deixa O Corolla Cross híbrido Em posição de destaque Frente a concorrência E em termos de segurança A Toyota não economizou E mandou ver Com alerta de colisão frontal Com frenagem automática De emergência Alerta de ponto cego E de saída de faixa Lembrando Que o alerta de colisão frontal Detecta pedestres E ciclistas Corolla Cross híbrido É uma boa opção Para o mercado brasileiro Outros modelos Já estão surgindo No mercado A briga é boa Nesse segmento De SUVs médio E a Toyota Saindo na frente É bom destacar Outras importantes Vantagens Do Corolla Cross híbrido Como por exemplo O acabamento interno E o conforto Um padrão Da marca Toyota A versão híbrida Do Corolla Cross Também se destaca Pelo acabamento externo Com detalhes em azul Nos faróis E na logomarca Lembrando que Todo conjunto óptico É em LED O conjunto de rodas De liga leve 18 polegadas E com acabamento Na cor preta E diamantada Na versão topo de linha É um charme a parte E o grande destaque Da versão híbrida Do Corolla Cross É exatamente Sua motorização O modelo Possui um motor flex 1.8 dianteiro 4 cilindros E 16 válvulas E mais Dois motores elétricos Essa união É que dá um charme Ao Corolla Cross híbrido Uma vez que O consumo de combustível E o bom e silencioso Funcionamento do motor Fazem a diferença Do modelo O motor flex Gera 98 cavalos De potência Com gasolina E 101 cavalos Com etanol Já a potência Dos motores elétricos Fica em 72 cavalos Mas A potência máxima Combinada Entre os motores Flex e elétrico É de 122 cavalos E 24,1 kgfm A proposta Do Corolla Cross Híbrido Não é fora de estrada É cidade E estradas Porque Você tem que Usufruir Desse motor híbrido Tá Ele Você tem que usufruir Desse silêncio Do motor E dessa economia Do motor E quando você Começa a perceber Que os 122 cavalos De potência Realmente Vão te levar Para onde você quer Com Segurança Conforto E muita economia Aí você vai se convencer Que o Corolla Cross Híbrido Vale a pena A Mitsubishi Pajero Faz 40 anos E a marca Comemora Mostrando um pouco Da história Desse conhecido E prestigiado Modelo 4x4 Ao longo Dessas 4 décadas A linha Pajero Completa esse ano 40 anos De trajetória Poucos modelos Na história Da indústria automobilística Mundial Construíram um caminho De tanto sucesso Ao longo Dessas 4 décadas A história Desse modelo Começa Muito antes De as primeiras unidades Serem vendidas Em 1982 O começo De tudo Se deu No longínquo ano De 1934 Quando Por conta De uma encomenda Do governo japonês Que buscava Veículos parrudos Para uso militar Em uma época De tensão Pré-segunda guerra A Mitsubishi Motors Apresentou o protótipo PX-33 Produzido nos estaleiros Da Mitsubishi Heavy Industries O modelo O modelo era o primeiro Automóvel no Japão A contar com tração Integral Nas quatro rodas O protótipo Também foi o primeiro A contar com Injeção direta De combustível No motor diesel De 6.7 litros E 69 cavalos O governo japonês Cancelou os pedidos Do modelo E a Mitsubishi Manteve o protótipo PX-33 Em seu acervo Mas Só foi desenvolver Um veículo Sobre esse projeto Quase 50 anos depois No início Da década de 70 Já como um carro Conceito O Mitsubishi Pajero Foi apresentado Pela primeira vez Durante o Salão De Tóquio De 1973 O modelo Foi muito bem recebido Pela imprensa especializada E pelo público Em geral Apesar disso A Mitsubishi Não tornou o conceito Um modelo De produção imediatamente O nome escolhido Remete a um felino De nome Leopardos Pajeros Proveniente Dos Pampas Da América do Sul Cinco anos depois Já em 1978 O Pajero 2 Foi apresentado Como o segundo conceito Esse sim Bem próximo Ao que viria a ser O carro de produção A versão final Foi apresentada Em outubro De 1981 Também durante O Salão De Tóquio As primeiras unidades Começaram a ser entregues Aos clientes Em maio Do ano seguinte O veículo Trazia carroceria De três portas E três opções De motores 2.3 diesel De 84 cavalos 2.3 turbo diesel De 95 cavalos E 2.0 a gasolina De 110 cavalos Com opções De câmbio manual Ou automático Em 1983 A marca apresenta O Pajero De cinco portas Com mudanças No sistema De suspensão Que podia ser regulado Para o uso No asfalto Ou fora dele Além de uma terceira Fileira de bancos Ao todo Cerca de 660 mil Unidades Da primeira geração Do modelo Foram produzidas A segunda geração Do Mitsubishi Pajero Foi a primeira A ser comercializada De forma oficial No mercado brasileiro Com a chegada Da MMC Automotores Do Brasil Em 1991 Veio a terceira geração E aproximadamente 760 mil unidades Dessa geração Do Pajero Foram produzidas Pela Mitsubishi Apresentada Durante o Salão de Paris De 2006 A quarta geração Do Mitsubishi Pajero Oferecia Ainda mais segurança Aos ocupantes Graças Ao Airbags Duplo de série Além disso O modelo Trazia um renovado Sistema de tração O Super Select 2 Que oferecia Ainda mais capacidade Off-road Com a tecnologia De controle ativo De estabilidade E tração O motor Era o 3.2 diesel Com tecnologia Comrail A opção De um V6 A gasolina De 3.8 litros E 250 cavalos Também estava Disponível A linha Pajero Conquistou Quase que de imediato O consumidor brasileiro Por aqui A linha A linha ainda É sinônimo De qualidade E ficou famosa Por diversos veículos Comercializados Pela Mitsubishi Independente Do ano de produção Vários desses veículos Ainda são facilmente Encontrados Nas ruas De norte a sul Do país Caso do Pajero Dakar SUV Produzido Sob a picape L200 O Pajero Full Comercializado Até o ano passado É o mais emblemático De todos Já o Pajero TR4 Foi sem dúvida O mais vendido E famoso Pajero do Brasil Todo o legado Do Mitsubishi Pajero Continua Com o Pajero Sport Veículo topo De linha Da Mitsubishi Comercializado No país Até os dias De hoje Tupo da Mercedes-Benz Vence as duas provas Da segunda etapa Da Copa Truck Disputada no autódromo Em Santa Cruz do Sul No Rio Grande do Sul O piloto Robert Valandrade Com o caminhão Mercedes-Benz Venceu a corrida Número 1 Da segunda etapa Da temporada 2022 Da Copa Truck Em Santa Cruz do Sul No último final de semana Na segunda prova Vitória ficou Com seu companheiro Na equipe ASG O paranaense Wellington Cirino Também com o Mercedes-Benz Que já havia vencido Uma prova no sábado Após quatro corridas E duas etapas disputadas Dois pilotos Estão empatados Na liderança Wellington Cirino E Beto Monteiro Ambos com 67 pontos Paulo Salustiano Volkswagen Meteor É o terceiro Apenas dois pontos Atrás dos ponteiros A largada Da primeira prova Da segunda etapa Da Copa Truck Foi em fila indiana Por decisão Da direção da prova Para preservar a segurança Já que a pista Estava molhada E escorregadia Em alguns pontos Paulo Salustiano Largou na pole Foi atacado Por Wellington Cirino Antes da primeira curva Os dois caminhões Se tocaram E quem conseguiu Contornar a curva Em primeiro Foi Cirino Com Salustiano Em sua captura Em seguida Cirino Escapou Na curva do laço Salustiano Tomou a liderança Por alguns metros Mas na curva da bota Roberval assumiu A ponta da corrida E foi abrindo Beto Monteiro Passou Salustiano Na volta dois E partiu Para cima De Roberval A disputa Entre o Mercedes-Benz E o Volkswagen Meteor Foi intensa Durante algumas voltas Mas no final Roberval Venceu Com tranquilidade Seguido por Monteiro E Salustiano Roberval Envolveu-se Em um acidente Na corrida dois Da primeira etapa No sábado E a equipe ASG Teve de trabalhar A madrugada inteira Para sanar Todos os problemas Do caminhão Todos da equipe Se mobilizaram Para que Roberval Pudesse competir Em Santa Cruz do Sul No domingo E o trabalho Rendeu bons frutos O estreante Na Supertruck O paulista Rafael Abate Chegou em 11º lugar E venceu Na categoria Logo atrás dele Chegou Evandro Camargo 12º Enquanto Danilo Alamini Fechou o pódio Em 13º lugar A corrida dois Teve uma largada Também movimentada Débora Rodrigues Partiu na pole Mas não teve como segurar As investidas Dos adversários Melhor para o Eliton Cirino Que pulou na frente E escapou do enrosco Na primeira curva Envolvendo Débora Salustiano E Luiz Lopes Beto Monteiro Aproveitou E assumiu A segunda posição E passou A perseguir Cirino Na volta 4º Monteiro Já tinha Menos de 2 segundos Para descontar Para Cirino E conseguiu Isso rápido Depois disso O que se viu Até o final Da corrida Foi o Eliton Cirino Se defendendo Dos ataques De Beto Monteiro Mas mesmo assim O Paranãense Venceu Pela segunda vez No fim de semana Em terceiro Chegou Paulo Salustiano Que também Se defendeu De todos Os ataques Para subir Ao pódio Danilo Alamini Foi quem Venceu a prova Da Super Truck Ao chegar Em quarto lugar No geral Rafael Abate Cruzou em segundo Sétimo No geral A frente De Fábio Fogaça O oitavo No geral E terceiro No pódio Sendo assim Rafael Abate É o líder Da Super Truck Após duas etapas Com 76 pontos A segunda posição Está empatada Entre Danilo Alamini E Evandro Camargo Ambos com 63 pontos A terceira etapa Da Copa Truck 2022 Está programada Para o dia Primeiro de maio No Autódromo José Carlos Pace Em Interlago São Paulo A principal pista Do automobilismo Brasileiro E é isso aí O programa Vai a Motor De hoje Fica por aqui Mas não se esqueça Que temos um encontro Marcado Na próxima semana No mesmo horário Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau